olá meu povo gente nesse vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês aqui a gente tem o nosso covo né Rosa? é a gente deixou uma armuda gente, aí pesou tanto, depois choveu não foi? foi aí com o peso da água ele pegou e virou gente, olha aqui como está não é Rosa? é olha gente, olha a armuda aqui, está vendo? olha a armuda muito boa não está Rosa, a armuda? está para não perder gente, a gente vamos tirar essa armuda para estar no outro canto né Rosa? é porque se deixar assim vai ficar ruim, os pinos estão entrando aqui né está bagunçando tudo a gente vai pegar aqui gente, vamos botar essas estaquinhas aqui né Rosa? assim? é olha gente, aqui ó vendo aqui ó vamos pegar essa armuda que eu já falei e vamos plantar no outro canto né Rosa? é e aqui a gente vai amarrar, vamos limpar ele todinho aqui e tirar as folhas velhas né Rosa? é para depois a gente vir aqui e limpar ele todinho por dentro aqui nesse mato né? é jogar a terra no pé e adubar de novo né? olha gente, aqui nós temos essas folhas velhas todinho aqui ó é é porque é como eu já falei, choveu, aí ficou pesado demais né Rosa? é aí virou gente ó virou ó tá vendo aqui ó olha, aí a gente vai ter que fazer todinho assim né Rosa? se tiver virado né? é fazer assim todinho assim ó vamos tirar essas mudas ou não vamos plantar nesse nesse vídeo aqui né Rosa? humm vamos fazer outro vídeo plantando né? que fica melhor que a gente mostra melhor pro pessoal né? é é olha, a gente vai ficar meio assim ó, tá vendo aqui ó mas depois essa gente né Rosa aqui? é vamos ter essas folhas todinho aqui ó essas folhas velhas é aí depois a gente vai amarrar aqui para não tirar as mudas né? é vamos lá? bora tá pra aqui ó tá vendo aqui ó aí ele pode se ajeitar aqui né Rosa? se ajeitar é é é é então nós vamos tirar muitas folhas boas daqui né Rosa? é do couve do couve né? tem muito no chão gente ó olha ó olha pra aqui ó olha bora a gente estamos terminando já aqui né Rosa? de amarrar aqui né? é ó a gente tem que fazer isso por que senão se nós não fiz fazer isso aqui né Rosa? é nós vamos perder esse couve todinho aqui ó porque ele ainda vai botar muitas folhas boas né Rosa? vai e do jeito que tá chovendo graças a Deus né? a gente hoje está bem demais de chuva aqui nós estamos no verão né Rosa vai estar chovendo muito aqui né a gente aqui vai se ajeitar isso aqui aí enquanto a gente está plantando as mudas vai chegar né a gente tem ali antes de arrancar aqui tá velho já né Rosa gente olha aqui já tá velho já mas vamos botar muito as folhas boas né Rosa aí a gente vamos limpar aqui agora isso aqui nós vamos botar para as galinhas para o poico né Rosa olha como é que vai ficar aqui tá vendo aí isso aqui a gente vai tirar tudo né Rosa aí depois aqui a gente vem limpa aqui no meio gente bota o mato para cá joga um bocado de terra no meio né Rosa é bota adubo pronto bota um adubo para ele botar as folhas mais bonitas né é vai ficar tudo assim gente olha tá vendo aí sai folha velha vamos tirar tudo é e se não tirar essas folhas velhas as outras não crescem né nego não crescem não os pintos estão aqui não foi deu uma comida aqui ó os pintos fizeram as folhas mais bonitas vão comer né é essas mudas bonitas aqui a gente vamos tirar aqui né Rosa é a gente plantar no outro canto né é é isso vamos lá Rosa bora olha gente as mudas que a gente tira aqui são mais bonitas né Rosa é olha como fica aí meu olha gente vai ficar diferente né é olha gente como fica é a gente escurou né Rosa é isso aqui a gente vai plantar gente olha essas aqui a gente vai plantar não vamos plantar nesse vídeo aqui né Rosa é mas vamos fazer outro vídeo mostrando né Rosa para vocês como é que a gente planta né é olha gente tu monta aí ó olha como já falei ó a gente também não pode deixar deitado no chão gente porque quando chove né Rosa mela tudo né é mela as folhas e não presta né para a gente vender para o rapaz aqui né é aí assim a gente já fez essa se você ir aqui para ele já não botar essa saquinha né Rosa é para amarrar ele porque ele vai crescendo aqui vai se ajeitando aqui ó depois não botar o adubo de novo e bota uma espalha bonita né é vamos lá bora agora vamos levar essa aqui lá para os pitos né Rosa é botar para os poicos né é os pitos poicos gostam das folhas tá vendo aqui tá tudo é manchado aqui também né hum hum é vamos levar essa caixa aqui tá cheia já gente ó agora lá para os pitos e para os poicos né Rosa é vamos lá bora olha gente como ficou depois já muda aí as folhas tudo tirado ó tá vendo como fica fica diferente já fica lindo né Nego tudo limpinho assim a gente fica aqui porque é o tempo né Rosa a gente é correria demais aqui né Rosa é quando a gente tem como já falei nos vicos a gente a gente a gente um canto quando volta de novo né Rosa quando volta de novo já tá já tá desse jeito tá assim tá assim um bocado de muda né Rosa tá aí ó é ó a gente vai plantar ali no cantinho ali que tudo é muda que a gente vai plantar ali né Nego é é sim olha a gente tá muda aqui tudo boa né Rosa aqui ó é bonita é na fradeira vamos tá pro outro canto né é pra não faltar né Rosa é sim não falta é pra que ser mesmo aqui esse aí tá chegando né é depois vamos tirar da outra carreira que tem ali né Rosa é manda pra ter outra carreira que tem ali né é vamos lá bora olha aí meu povo como ficou aqui a nossa pés de de couve gente aqui tava todo cheio de muda todo cheio de folha vai lá e como ficou aí meu povo vai aí ó a gente limpou como eu falei a gente deixou pra fazer umas muda aí choveu e pesou muito com a água gente aí virou um bocado a gente já tirou agora graças a Deus tá tudo bonito aí eu botei umas estaquinhas ali pra escorar o que tava virado tava no chão graças a Deus agora eu vou botar umas folhas bonitas depois vou alimpar todinho gente botar aí uma terra no pé dele botar outro adubo que ele vai botar umas folhas bonitas aqui tem folhas bonitas tá vendo ele tá grande tá velho mas ainda tá botando umas folhas boas aí agora vamos pro outro outro leão ali pra gente limpar também tirar as mudas pra ficar top lá no outro leão gente olha aí meu povo outro leão é esse aqui ó olha como tá cheio de muda de folha velha ainda vamos pegar vamos limpar vamos tirar as mudas gente aqui ó e vamos deixar ele aqui na medida aqui ó já limpei já adubei meu povo isso aqui ó isso aqui é mais novo que o de lá tá vendo aí aí nós tem que ajeitar vamos ajeitar aqui vamos limpar ele pra ficar top ficar novinho folha aqui olha aí meu povo olha aí vamos pegar daqui ó pra mostrar pra vocês aí ó agora tá lindo demais isso aqui gente tá parecendo só limpar ele ó já limpei eu cheguei terra como já falei adubei tá bonito demais vamos tirar uma muda boa aqui dele aqui gente daqui a pouco a gente volta aí a rosa foi levar ali as folhas ali pros pintos vai voltar já meu povo olha aí gente a rosa tem uma das mudas aí tá bonito demais essas mudas aí mostra aí olha gente olha o tamanho olha olha essas outras aqui tá boa não tá não rosa deixa eu perguntar olha aí ó tá linda é verdade ó gente agora vamos só limpar aqui né rosa é só limpar pra a gente deixar aqui na medida aqui gente isso aqui já tá limpinho né rosa precisa adubar como já falei gente só tirar as folhas velhas agora tirar as mudas né rosa pra dar uma foguinha pra ele botar as folhas mais bonitas né é isso é ó gente olha como tá ficando né rosa é ó depois de limpo né é ó gente cada uma muda aqui né rosa é ó gente cada uma muda essa aqui tá bom né a gente tá prendendo não rosa tá olha isso cada uma muda uma boa ela aqui pode passar até um dia dois dias né rosa é assim a gente pode botar num canto que não seja muito quente né rosa é dá pra passar dois três dias gente assim se botar o pé dentro da água assim é que é bom né rosa que é bom pode deixar pra lá né vamos lá bora tá terminando aqui né rosa tirou os nossos covos né é e lá de baixo gente tem que ir lá no cotodinho aqui ele botou umas saquinhas né rosa foi pra tirar da terra que tava virou né virou virou assim tá vendo aí tudo limpinho agora as mudas aqui ó essas mudas que a gente teve aqui tudo boa né rosa é agora é só plantar e cuidar dela né hum hum e daqui uns dias tem tem mais folha pra feiçalar né rosa é pra gente graças a deus aqui é como eu sempre falo né rosa de tudo a gente tá prendendo um pouquinho aqui gente não adianta a gente plantar muita coisa e não poder cuidar cuidar né rosa aí a gente tá plantando um pouquinho a gente tá plantando 80 muda de couve né rosa é planta 2 leirões de coentha planta 1 hoje planta 1 por 8 dias cebolinha do mesmo jeito né rosa é a cebolinha demora mais né é mas a gente tá plantando quando tira um leão já planta outro né já planta outro né é porque a gente tem que ter 4 ou 5 leões de cebolinha né rosa de cebolinha é porque a cebolinha tem que arrancar né né pra vender ela demora mais pra gente passar pelo processo é pelo adubo ela é mais de 40 dias a cebolinha né é é mais é mais demora mais do que o coentho a gente tem que ter 4 leirões tira um planta outro né é e assim vai gente pra não faltar né pra não faltar pra não faltar e assim é nosso dia a dia aqui não rosa é o dia a dia aqui é da nossa horta da nossa roça é o jeito que a gente tem de viver aqui é assim né rosa é a gente gosta a gente ama fazer o nosso trabalho nosso trabalho é como sempre eu falo gente se quem quiser comprar uma chacazinha pode comprar agora sabendo que vai dar trabalho vai dar trabalho é verdade se tiver pra investir é bom demais viu mas se não tiver tem que meter a mão na terra tem que trabalhar pra trabalhar pra gente pra poder pra sempre estar do jeito que a gente mostra aqui nossa rosa né é é é bem rosa bem gente e rosa também deixa o like se inscreve ativa o sininho compartilha o nosso trabalho né rosa é e deixa o comentário de vocês aí que a gente vai escolher todo mundo né todo mundo fica todos com Deus até o próximo tchau meu povo tchau gente fiquem com Deus tchau 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 tchau